Este curso é voltado a quem quer dominar todo o processo de confecção de peças de artesanato usando argila como matéria-prima. É um curso realizado em 64 horas. Nas primeiras 40 horas, vamos conhecer os tipos de argilas disponível no Paraná e no Brasil. Os participantes vão aprender a identificar qual o ponto da massa a ser utilizado e as formas do acondicionamento deste material. Além de confeccionar uma placa teste para análise de qualidade da argila e diversas peças decorativas, lançando mão de técnicas como pelicado, ocagem e o rolinho. Ainda nesta fase, o aluno também vai fazer suas próprias estecas e um forno para queimar das peças. Na segunda etapa, que são as últimas 24 horas, o aluno vai aprender o ponto de couro e as técnicas de queima, de acabamento e decoração das peças. Se você quer participar e saber mais sobre esse treinamento ou outros cursos que o Senar Paraná pode ofertar para você, procure um sindicato rural ou um escritório regional do Senar Paraná mais próximo da sua localidade. Você também pode consultar tudo isso e muito mais no nosso site ou no aplicativo do Sistema FAEP Senar. E aí E aí